Salve rapaziada, sem ruins, a mais uma gameplay de Castlevania, Drácula X, Sinfonia do Law, Sinfonia of the Night Eu mudei o familiar rapaziada Dei uma farmadinha de joias Eu vou ensinar a vocês como vocês vão fazer pra dropar muita joia mesmo Pra ficar fácil pra vocês melhorarem seus personagens Primeiro aqui ó, nessa sala do lado Ah, não tem nada Aro, olho de gato Não tem nada aqui pra cima Aqui da mesma forma Caramba, olha a ventania velho Aro, olho de gato Cara, é irritante o fogo desse merdinha Bom, parece que tem item pra cá Aê, melhoramos nosso agapê Tкаçada, coa E esse velhinho Droga um troço muito bom, viu rapaziada? Droga um troço muito bom, velho. Máscara de dança. Eu tinha até esquecido que eu tenho o salto gravitacional. Espada de gelo de Min. É, eu tenho uma espada bastarda. Parece que a espada de gelo é muito bonita, velho. Tchau. Tchau. E olha só o tempo dropa item nesse coroa. Cara, agora o foguinho desse merdinho é irritante, viu? Tchau. 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 Nem ferrando, velho, que eu vou a boss fight agora. Tchau. 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 Um lance. OK. Bom, eu vou ficando por aqui rapaziada, que na próxima gameplay a gente tem uma boss fight. Não tô com vontade de fazer ela Não, vou deixar pra próxima vez Então vou ficando por aqui, rapaziada Nos vemos na próxima Valeu aí Tchau, tchau, galera Falou